Música Senhoras e senhores, saudações! Sejam muitíssimo bem-vindos ao BDM 4x4, o seu canal de caminhonete do Youtube! Tenho certeza que será um dos seus canais preferidos, turma! Porque além de falarmos muito de caminhonete aqui, somos o canal mais familiar do Youtube Você confere isso, ou melhor, você confirma isso, assistindo nossos vídeos E vendo a participação dos familiares, dos nossos inscritos, galera! É isso aí! E já que você está aqui, não sei se é a primeira vez que você está chegando ao nosso canal Você já deu like no vídeo? Se inscreve também, dê essa força pra gente aí A gente pretende trazer esse conteúdo pra vocês Quase diário, vamos dizer assim, quase diário! Então eu tenho um número aqui, assim, tipo, mais ou menos 4 vídeos por semana E o vídeo especial de sabadão Nessa faixa aí Ou seja, 5 vídeos por semana, turma! O que vocês acham? Boa ideia, né? Então vamos lá! Mas pra isso eu preciso da sua inscrição Para que o canal crie relevância Para que o canal seja recomendado para mais pessoas Para que nós possamos crescer a grande família BDM, turma! Mas antes de mais delongas, vamos partir logo pro vídeo, pessoal! Vamos falar logo com o serviço E eu estou percebendo que vocês gostam de Hilux, né, turma? Eu coloco um vídeo de qualquer outro carro É... tá bom, legal! Calma, quando eu boto um vídeo de Hilux Rapaz, é um comentário, participação Reações Vídeos, é... mensagens no WhatsApp fazendo perguntas Impressionante quando é Hilux, turma! E vamos falar de uma brutal aqui agora Hilux 3.0 Fazendo mais uma vez limpeza do tanque, pessoal! Isso mesmo! Limpeza do tanque novamente! E nesse caso aqui, turma É uma limpeza de tanque Retomando o raciocínio Porque eu recebi uma ligação Nesse caso aqui, turma É uma limpeza de tanque Não periódica, pessoal! Que esse veículo aqui Eu também vou buscar a placa dele ali E já vou informar pra vocês O dia que ele fez a limpeza do tanque Ele fez de bomba e bico Mas sim por causa de contaminação de água É como eu falo pra vocês, pessoal! Quando vocês forem fazer algum serviço de manutenção Geralmente, pessoal! Troca de filtro Troca de óleo As pessoas sempre levam imposto Até por um costume É cultural No Brasil levar imposto de combustíveis Pra fazer troca de filtro e óleo Eu digo pra vocês Que hoje em dia, pessoal! Com esse carro Com tanta tecnologia embarcada E tantos detalhes para ser verificados Levem pra fazer troca de óleo e filtro Na sua oficina de confiança E se você for aqui de Sinop, no Mato Grosso Que a Águia Automecânica Seja a sua oficina de confiança Beleza? Olha o que aconteceu O cliente nosso Trouxe aqui pra fazer a troca do filtro de combustível Ele sentiu o carro um pouco amarrado E trouxe aqui E a princípio Era só uma simples troca de filtro de combustível Quando o milionário tirou o filtro, pessoal Quão grande não foi a surpresa Descoberta estarrecedora O diesel estava contaminado de água E eu vou mostrar pra vocês agora A diferença entre o diesel com água e sem água Vamos lá Mas antes aqui, ó Vamos ver o milionário O nosso menino de ouro Ó, cara, gente Barbudão Tá marcado o tanque, pessoal Aí tem que se fazer todo esse processo Olha a nossa vasilha nova aí Da Raven Agora tem rodinha Comprei mais três dessa aí Uma pra cada um Aí a gente tira Pinga ali no Esse excesso Pinga na vasilha E já é descartado lá No seu devido local de descarte Então vai ser removido o tanque Fazer uma limpeza nele Deixa eu ver aqui onde tá o diesel Deixa eu encontrar o diesel aqui E nós já voltamos a falar Sobre isso, turma Então é isso aí, moçada Como vocês estão vendo aqui atrás O tanque de combustível já está removido Já está indo pro lavador A gente faz uma lavagem externa nele Tira toda essa terra Depois de ter essa terra Sujeira externa Aí sim nós abrimos o tanque Pra quê? Pra que essa sujeira externa Não entre pra dentro do tanque No momento de abrir Beleza? Então dica aí pros nossos Seguidores mecânicos Lave o tanque antes de abrir Depois de abrir você lava de novo E se o preciso for Fecha e lava de novo Beleza? Ou tira alguma impureza Que possa ficar no tanque Tranquilo? Pessoal, eu separei ali Uma amostra do filtro Dos combustíveis Que estavam nessa caminhonete Turma Assustador Assustador E como eu falei Essa caminhonete fez um serviço Já puxei a quilometragem A data Fez no mês de junho Mas vamos lá certinho A data da quilometragem E eu quero que vocês olhem O dígio contaminado com água É uma contaminação tão grande Que eu acho que o dono do posto Nem tá sabendo Talvez seja Uma infiltração de água no tanque De armazenamento dele Lá no posto Que o posto é aqueles tanques Subterrâneos, né? Deve ter algum Furado ou uma coisa Que é muito grande, pessoal Muito, muito, muito Vamos lá ver Aqui o tanque Preparado pra ir pro lavador Vamos ver aqui Os combustíveis Vamos começar, pessoal Com um filtro de combustível Bom Vamos dizer assim Esse aqui, ó É um filtro bom Um filtro, pessoal Perdão Um combustível bom Translúcido Avermelhado Como a determina ANP O fio diso comum Tem que ser avermelhado Não tem nenhuma impureza No fundo Tá vendo aqui? A gente olha Por cima, assim, ó Nenhuma impureza Esse aqui, pessoal É uma amostra Que eu tirei De dentro do tanque Ele já está opaco Bem contaminado Não é translúcido Assumir uma coloração Mais rosa Rosé, vamos dizer assim O fundo Olha Dá pra ver a contaminação De água aqui do fundo Se movimentando, ó Aqui, essa é a parte mais clara É a água Olha ela aí Tá vendo a água aí, ó Essa parte Essa bolha Essa bolha mais clara Se movimentando aí, turma Ali, ó Isso é a água E aqui, pessoal Esse é o pior de todos Sabe de onde eu tirei Esse combustível aqui? Totalmente amarronzado Olha a quantidade De sujeira no fundo Olha aí Isso é sujeira, pessoal No fundo, ó Tirei aqui de dentro Do alojamento do filtro Esse aqui é o filtro De combustível dela Já assumiu a coloração Ennegrecida Que ele é branquinho, né? Quando você instala ele A gente, quando tira O filtro de combustível Coloca na vasilha Pra fazer uma avaliação Do diesel Pra ver como é que tá A gente, justamente por isso Quando a gente colocou aqui A gente viu essa contaminação É por isso, pessoal Por essa contaminação Aqui que eu tava falando Pra vocês Pra fazer a troca Em oficina Às vezes Se você chegar no posto De combustível E trocar Só o filtro de combustível O mecânico lá O técnico do posto Pode até trocar somente O filtro E não te informar Que precisa fazer Uma limpeza de tanque Aqui Quando o Eugênio Tirou o filtro E percebeu Esta contaminação Aqui, pessoal Olha que contaminação Olha essa contaminação No ato No momento Ele já falou Com o cliente Falou, ó Precisamos fazer Uma limpeza de tanque No seu combustível Fazer uma limpeza de tanque Ó Você coloca aqui Ó Trocava esse recipiente Pessoal, ó A cor Tá vendo a cor? Bem opaca Olha aqui O novo A diferença O brilho O brilho no olhar Aí, ó Bem limpinho Então, pessoal Este é um fígio Limpo Comum Este aqui Estava dentro do tanque E este aqui Estava no filtro de combustível Aí você deve estar Se perguntando Neto Mas por que Que o filtro de combustível Sujou tanto assim? Justamente por isso, pessoal Porque ele é feito Para reter A sujeira Tá vendo? Olha a sujeira Impressionante, né? E este filtro, pessoal Eu troquei ele semana passada No carro deste cliente aqui No começo do ano Aquele que uns 15 dias atrás Olha a sujeira Filtro bom dura pouco Filtro bom dura pouco Tá, turma Já vou avisar para vocês Filtro bom dura pouco Filtro de qualidade E durabilidade São duas palavras Que não se conjugam Não se conjugam Na mesma frase Filtro bom dura pouco E para efeito comparativo, pessoal Essa é um Hilux 3.0 de 2010 No dia 15 de 6 de 2009 Com 276 mil quilômetros E 550 metros 551 metros Ela fez uma limpeza de tanque Hoje, 31 30 de 1 de 2020 Com 293 mil 557 metros Ela está fazendo novamente Essa descontaminação Ou seja Ela percorreu 17 mil quilômetros E 6 metros Desde então E aí, pessoal Vale outra alerta aqui Um tanque de combustível É como um prato De alimentação Você acabou de lavar o prato Você se alimentou no prato Sujou Tem que limpar Não importa que você acabou de lavar ele Qualquer coisa que você coma no prato Um ovo frito Um pão Um prato de feijão com arroz Sujou Tem que limpar A gente não pode deixar sujo A mesma coisa é o tanque Faz Fazem 6 meses Que ele limpou o tanque Andou 17 mil quilômetros Mas não importa, pessoal Sujou Tem que limpar Esse mesmo princípio Vale para o filtro Você pode ter trocado o filtro Semana passada Como é o caso aqui Ou alguns dias atrás Mas sujou Tem que trocar Beleza? Então quando eu falo para vocês Aconselho Troquem Óleo e filtro de oficina É para casos como esse aí Será que o técnico do posto Teria esse feeling Teria esse insight De falar para vocês assim Para o dono do veículo Ó Vamos limpar esse tanque Talvez não Então, pessoal Vejam a diferença Do óleo novo Do óleo que estava no combustível Do tanque E o pior de todos E o pior de todos Que é o óleo Que foi removido Do alojamento Do filtro de combustível Ou Da onde fica O refil do filtro Ó Olha isso Olha aqui, pessoal Olha essa sujeira Olha a sujeira Vai passar aqui agora Vamos olhar a sujeira Passando, ó Olha a água Imagina isso aqui Na bomba E no bico do carro, pessoal Faz o famoso Regaço, né? Então é isso aí, turma BDM no ar Manutenção preventiva No tanque de combustível De suma importância No veículo a digi No tanque de combustível Olha aí, moçada O módulo do pescador De combustível Da trompa de sucção É do pescador mesmo, galera Diferente dos outros, pessoal Isso aqui não tem sujeira Aquela sujeira sólida Partículas pesadas Tá vendo? Era só água Então A gente só fez uma limpa Uma limpeza Lavou tradicionalmente Beleza, ó Tá vendo? Não tinha Aquela Aquelas partículas Sujeira Se movendo ali Uma coisa mais Densa, sólida Não, foi tranquilo Então tá aqui, ó O pescador de combustível Tá aqui Não é bomba de baixa Tá, pessoal? Vou repetir Eu me enganei Me confundi com Esse 10 Que tem uma bomba de baixa Dentro do tanque Não é Tranquilo? A Ilux tem todo esse sistema Na bomba Entre aspas Injetora Que é a bomba de alta Que é a bomba de alta Lá no bloco do motor Beleza? Tá aqui Hoje andando Aquele talento do tanque Agora, pessoal Ele vai pro sol Esse tanque vai ficar No sol ali Pra secar Aí depois A gente volta ele Pro lugar Passando um paninho Pro dentro do tanque Tirando No alcance da mão Ali, né, pessoal? Ah, Neto Mas você não vai conseguir Colocar a mão aqui Nesse canto Acho que a gente não consegue Aquela unguinha já entrou Lá dentro Ó, o seu fantástico Ali, ó Tem aquele homem elástico Lá Então, esse aqui, ó Hoje ele aí, ó Mas, cara A gente faz o que pode Beleza? Vamos montar com as armas Que a gente tem E Dando esse talento aí Colocando no sol Pra secar Top Mais um serviço aí Da Águia 4x4 Auto mecânica Moçada do BDM Aqui pra Encerrar O serviço Da Hilux Como eu já falei pra vocês O protocolo De atendimento É preciso Descartar Aquele óleo Contaminado Obviamente Mas, trocar O óleo novo E a mangueira Que hoje ele mais É o homem Que é a mangueira Né, galera? Vai lá, Pena Chacoalha a mangueira No bom sentido Olha Que talento O crente tentou De novo aqui, pessoal Mas, não quis Não quis A habilidade Então, essa mangueira, pessoal Ela tem aquela válvula especial Na ponta ali Que você só Sacoalha ela Dentro do líquido Ou do combustível Se adicionar Dentro do tanque E essa válvula Faz a função De introduzir O óleo novo Ligação recebida Então, turma Então, turma A gente coloca agora Óleo diesel novo E nesse carro aqui, pessoal Como foi álcool Álcool, não Água Há a suspeita Que possa ter passado água Para os bicos Eu vou adicionar Um litro de querosene Aqui no tanque Para dar uma Um upgrade Nessa No combustível Ah, Neto Você aconselha Usar querosene? Pessoal É uma questão O meu carro Eu uso O do cliente Também pediu Para colocar Eu coloco Mas Eu coloco Faz a limpeza Tranquilamente Beleza, turma? Então, galera A Railugues Aqui está terminando O serviço Como vocês viram Volto a repetir Volto a frisar A importância De se trocar Fazer revisão De troca de filtro E óleo Em uma oficina mecânica Pessoal Para quando acontecer Algo como aquele Aquele filtro de combustível Contaminado Daquela forma O técnico O profissional Passe para você Dono do carro Que precisa Não somente Trocar o filtro Como também Trocar Limpar O tanque de combustível Ou retirar fora Fazer uma avaliação Das condições Do combustível Do seu veículo Beleza? Moçada? Então é isso aí E agora Pessoal Estamos chegando Aquele momento Vamos encerrar Mais um BDM Já deu like no vídeo? Já se inscreveu no canal? Dá essa força Para a gente aí Like no vídeo Se inscreva no canal E compartilhe Nas suas redes sociais Águia Auto Mecânica Respeito por você Respeito por sua Camionete Até o próximo vídeo Se Deus quiser E Aquele Abraço Vídeo Vídeo Seja todo mundo aí Vídeo 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 Fala vídeo aí Zé Vídeo Ó o calheiro Ó o calheiro Barulho é o calheiro Vídeo 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 Ó quem tá ali Ó quando eu falo assim ó Estamos encerrando Mais um BDM Fica aí Você vai falar assim Ah Só falar Fazem falar bem alto Ah Todo mundo junto Coral Beleza? Ó quando eu falo assim ó Encerrando mais um BDM Todo mundo daí faz Ah Beleza? Beleza Zé? Entendeu? Quando eu falo assim ó Encerrando mais um BDM Todo mundo Ah Vamos lá